Aqui merece por vídeo porque a gente tá muito feio Meu Deus, eu já tinha sofrido um acidente aí, ó Olha como que tava Mano, o David todo uniformizado, velho Meu Deus, todo uniformizado de São Paulo Isso que é ser São Paulino, velho Não, aqui é São Paulino desde a Zantia E aí, galera Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir Sonic 3, o filme Mais um trailer aí de Sonic Que foda Tô muito no hype, ainda mais agora Porque a essa altura do campeonato nós já assistimos os dois filmes do Sonic Que são incríveis, cara E agora eu entendo todo o hype aí, né Da galera aí pra esse terceiro Sonic, né E também agora que a gente conhece um pouco mais do Cheryl A gente entende mais ainda o hype, né Então, muito legal Nossa, velho, o negócio O primeiro filme, o segundo filme Tá sensacional, meus amigos Então, é muito importante Você estar indo lá na Cinefai Vai lá, porque tem Sonic 1, Sonic 2 Saga de Harry Potter Velho, Arkane Muita coisa Muita coisa Mais de 3 mil de conteúdo Pra tá soltando lá pra vocês Beleza, meus amigos? Verdade, amigos É isso Também estamos fazendo live na Twitch 7 e meia da noite E outra coisa é que a gente tá com um novo canal de vlog Hoje provavelmente tem vídeo novo, tá bom? E também a gente tá postando vídeos no TikTok Melhores reações e melhores momentos aí do canal de vlog Então, vamos lá também, beleza? Então, bora pro vídeo Bora Bora, meus amigos Beleza, vamos lá Hora do show Onde? Antro de loucura é esse Você é o detetive Pikachu? Ele parece mesmo um pokémon Pika Pika Eita, pega lá Pika 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 Olha quem chegou, hein? Olha aí. Caramba. Caramba. Caramba, o cara é tão brabo que ele faz dois personagens. Tá maluco, velho. Caramba! Caramba! Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão... Knuckles, pode virar. Oh, desculpa! Tom, Mad, precisamos de ajuda numa missão secreta super perigosa. Estamos dentro. Já nascemos prontos. Tá legal, meninos. Tentem me acompanhar. Mano, que dá hora! Vai fazer a escolha certa quando for importante. Maurício pra outro. Quem faz suas médias? Quanto mais você fala, mais forte eu quero te bater. Isso acaba agora! O nosso destino aguarda. Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora. Nossa senhora! Sonic o 10! Porra para os cinemas! Pega, velho! Caramba, mano! Sensacional, gente! De verdade! Caraca, falaram quando é ou não? Eu não sei. Acho que não. Acho que ainda não tem data de lançamento, né? Caramba, velho! Nossa, meu, muito bom! De verdade mesmo! Caraca! Os outros, o primeiro... Acho que já saíram dois trailers, né? Até agora, né? Ah, é verdade! Os outros estão bons! Mas esse aqui tá sensacional! Sensacional, velho! Nossa, muito bom! Que hype absoluto! Nossa, aquela hora que o Sharon vem correndo! Mano, chega arrepia! Nossa, demais! Nossa, muito legal! A hora que os três escapam também! Também! Que o Sonic joga lá o anel, né? Esse Sonic aí é só perdendo o anel, velho! É, melhor falar arco! Mas muito bom esse trailer! Nossa, vai ser muito bonito esse filme! Caraca, velho! Ó, eu quero que vocês comentam aí se vocês vão assistir em live ou vocês vão para o cinema, velho! Eu queria assistir no cinema, mas eu quero esperar para a gente assistir em live! Eu acho que em live, assim, vai ser mais legal! É verdade! Porque o primeiro foi top! O segundo, melhor ainda! Não! O nosso segundo é muito bom, gente! E agora o terceiro, meus amigos! E eu acho da hora também aquele barulhinho da... Quando eles pegam o anel! Ah, é... Aquela parte lá com o Sharon correndo também! E outra coisa também, nesse terceiro filme, né? O Jim Carrey, ele é tão bravo que ele vai interpretar o vô e o neto! Rapaz! Esse negócio vai ser sensacional, velho! E outra coisa também é que tem os personagens, né? Do primeiro filme! Do primeiro! Eu sei que o casal também aparece no segundo filme, só que a... O casamento é no primeiro filme, né? Acho que é no primeiro, né? Acho que é no primeiro, né? Acho que é no primeiro filme, não é? Nossa, agora deu uma bugada na mente! Então, enfim... Mas... É... Legal, porque eles realmente trouxeram, assim... Estão sendo bem fiéis ao elenco mesmo, né? Estão trazendo os mesmos atores e tal... Ainda bem que eles não saíram, né? Porque tá da hora com eles! Sim, é verdade! Muito bom, amigos! Comentem pra gente o que vocês acharam! Se vocês estão no hype aí, né? Acredito que todo mundo, gente! Sério, de verdade! Nossa, tá top! Cada trailer que sai, cada notícia que sai, vai aumentando mais o hype! Muito bom! Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo!